Então, vamos lá. Vamos primeiro começar focando na respiração um pouco. Depois, antes de começar na prática totalmente, eu vou, a pedidos, dar uma ligeira explicação, como eu já dei das outras vezes, o que é uma deidade irada, o que é que eles se manifestam dessa forma, e por que isso é importante nessa prática de cura ou prevenção do coronavírus. Então, vamos focalizar na nossa respiração e nos unirmos, nossas mentes, a mente de nosso diretor e guia espiritual, Lama Zopa Rinpoche, e se você tiver outro guru, pode também visualizá-lo junto, ajustando a mente para a prática. E aí 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 Então, essa prática nos foi recomendada por Lama Zopa Rinpoche, em função da pandemia do coronavírus, e por isso ela tem todo o potencial para eliminar essa doença tão terrível. Por isso, o Rinpoche utilizou duas deidades que no budismo chamamos de iradas. Não é que por serem iradas, elas têm em si algo de ira ou de raiva. Não, elas são iradas no sentido de transformar essa energia poderosa, como é uma energia da raiva destrutiva, mas direcioná-las em direção a algo que prejudica demais, como é o caso do coronavírus. Então, uma deidade pacífica não ia obter um resultado tão rápido quanto uma deidade que tem a flecha direcionada diretamente para combater a invasão do vírus ao nosso organismo. Então, por isso que elas são visualizadas de forma irada, porque elas são poderosas nesse sentido. O resultado é já, é imediato, é mais forte. E agora, um pouquinho sobre as duas deidades. A armadura vajra é uma manifestação, é uma prática que foi desenvolvida lá por Padma Sambhava. Me parece que é uma manifestação de um dos aspectos, uma das manifestações de Padma Sambhava, não sei. Mas esse foi um tesouro que foi oculto, o que eles chamam termas, que ficam ocultos durante muito tempo. E Padma Sambhava, na época dele, previa que o mundo ia chegar num momento em que a degeneração seria tamanha, que doenças terríveis iriam surgir, além de conflitos e outras coisas. Mas aqui nós estamos tratando só de saúde. Então, que no momento propício, esses tesouros seriam encontrados e divulgados. Durante mil anos, ou até começarem a ser descobertos essas práticas que ele deixou espalhadas, ocultas, os médicos tibetanos eram feitos em segredo. E os médicos tibetanos sempre recitavam, e ainda hoje recitam, esse mantra. Por quê? Para protegerem-se contra adquirir uma doença infecciosa de seus pacientes. Então, isso já vinha sendo há muitos séculos praticada em tibetano, mas não aberta a todo o povo, porque não havia essa necessidade de prática pelo povo que não tinha pandemias, essas coisas, doenças desconhecidas e tudo mais. E, à medida que foram surgindo novas doenças, esses termos, esses tesouros ocultos foram sendo descobertos e divulgados. E, atualmente, existem inúmeros grupos budistas de todas as linhagens no mundo que estão fazendo a mesma prática. Porque dizem que esse mantra, para a cura de doenças contagiosas, é o mais poderoso que existe. Então, por isso que todos os centros de retiro receberam de seus lamas, de tradições e neagens diversas, a orientação para recitar esse mantra. porque ele é propício para isso. Nós estamos numa época degenerada, estamos vivendo uma pandemia de uma doença desconhecida, que não se sabe como curar. Então, é propício que seja feita a prática de armadura vajra. Por isso que ela foi aberta. Existem alguns grupos que praticavam antes, mas separadamente. Mas, agora, ela foi difundida pelo mundo pela necessidade que o mundo tem. Então, é muito importante, ao fazer a prática e recitar o mantra, ter fé que nós estamos utilizando a arma mais poderosa que podemos para neutralizar essa doença terrível. Manjushri Negro é outra deidade irada também. Manjushri Negro é a manifestação do Buda da sabedoria, Manjushri, em sua forma irada, para tratar com assuntos extremamente que requer uma ação poderosa. Manjushri, por ser o Buda da sabedoria, ele, fazendo as suas práticas, ele ajuda a fazer com que a gente elimine os nossos sofrimentos, não superficialmente, mas desde a raiz, arrancando as causas do sofrimento também, de forma que ela deixe de existir definitivamente. E como todas as doenças se originam também da ignorância, de não conhecermos nossa realidade, nossa verdadeira natureza, a prática de Manjushri Negro é associada também com a prática por Rinpoche, por Lamazô, por Rinpoche, associada à prática de armadura Vajra, para que a ação seja mais poderosa para nos proteger. E a armadura Vajra é como se a gente vestisse especificamente, na realidade não é assim, mas é como se a gente vestisse uma armadura que seria impenetrável. Quer dizer, não teria como nada de negativo nos destruir, nos ferir, nos atacar, seja doença, males de espíritos, essas manifestações a que estamos sujeitos. Então, com essas duas práticas, Rinpoche, em sua grande compaixão, nos deu as melhores ferramentas para trabalharmos agora, para nos protegermos. e ficarmos sobre o círculo de proteção de armadura Vajra. Vamos começar, então. O importante é sentir no coração essa convicção que Rinpoche nos deu a melhor prática, mais poderosa, mais efetiva para essa situação específica. Então, vamos começar refletindo como a situação tem deteriorado e aumentado. Hoje eu vi um depoimento do diretor do hospital Pedro Ernesto aí no Rio. E ele falava, agora a pandemia está vindo em grupos. não chega só a a pessoa com doença. Quando chega um idoso aqui, a gente já se espera que logo atrás vêm outros familiares. Então, vêm netos, pais, filhos, pais e avós. Estão sendo todos, porque principalmente os mais jovens e aqueles que não têm uma manifestação de sintomas muito forte, acham que não transmitem. Então, descuido. Então, vamos fazer a nossa prática lembrando que o perigo é maior por isso, porque as pessoas estão se acreditando no perigo. quando estão. Tá? Então, vamos pensar em todos aqueles seres visualizando nós mesmos no centro. A nossa direita visualizamos nosso pai e todos os nossos parentes do sexo masculino e a nossa esquerda nossa mãe e todos os nossos parentes e antepassados também do sexo feminino. Atrás de nós estão todos os nossos amigos, as pessoas queridas que nos apoiam, que nos dão suporte com quem nos sentimos bem em sua companhia e que podemos contar em qualquer situação, em qualquer momento. À nossa frente visualizamos os nossos desafetos, as pessoas que nos irritam, que nos fazem sentir ciúmes, inveja, que faz surgir a raiva ou qualquer outra emoção negativa. Temos vontade de evitá-los, de sair de uma sala onde eles se encontram, mas esses que estão à nossa frente, nós já aprendemos, são nossos professores de Dharma disfarçados, é com eles que podemos praticar a paciência, a generosidade, a tolerância, a ética e todas as perfeições precisamos deles para isso. Nós não praticamos a paciência com o nosso amigo querido, ele não nos tira do sério, precisamos de alguém que nos mostre as nossas negatividades para que possamos trabalhá-las. Então aceite esses seres como o que são, seres que querem a felicidade assim como nós, que não querem sofrer assim como nós, e que estão em nossas vidas para que possamos aprender e evoluir no caminho. Ao nosso redor estão todos os demais seres do reino humano, todos eles estão sujeitos ao coronavírus, estão sujeitos a serem contaminados e infectados. e é principalmente por esse grupo menor que vamos focar, mas ao redor deles vamos visualizar todos os demais seres de todos os reinos inferiores e superiores para que beneficiem com a nossa prática também e caso venham a renascer no reino humano não sejam contaminados, não sejam infectados. sobre a nossa cabeça nós visualizamos Buda Shakyamuni luminoso e radiante um Buda iluminado em sua totalidade com todas as marcas e sinais e sobre a cabeça de todos os demais seres sencientes está também Buda Shakyamuni. Devemos visualizá-los imediatamente sobre a nossa cabeça com o espaço entre a nossa cabeça e o corpo do Buda que não é respeitoso fazê-lo tocar nosso corpo de agregados impuros e sobre a cabeça de todos os seres visualizamos a mesma coisa. E refletindo como temos que as causas para poder fazer algo de positivo para ajudar para agir conforme Rinpoche sempre nos solicita vamos tomar refúgio e nos colocarmos sobre a guarda de Buda Dharmi Sanga duas vezes em português e uma em tibetano até alcançar a iluminação eu me refugio no Buda no Dharma e na Assembleia Suprema pela prática de generosidade das outras perfeições possa eu me tornar um Buda para beneficiar todos os seres até alcançar a iluminação eu me refugio no Buda no Dharma e na Assembleia Suprema pela prática de generosidade das outras perfeições possa eu me tornar um Buda para beneficiar todos os seres Sange Chodan Sokhi Chodan La Chanchu Vardu Dagni Kapsuchi Dagni Jinsou Gip Peson Nanki Drolapen Recitado Por favor Visualizem que de Buda Shakyamuni descem raios de luz inecta que nos purificam e nos abençoam concedendo as qualidades daquele verso que está sendo recitado Ok? E purificando o impedimento que tivermos para realizá-lo Essência que engloba todos os Budas fonte de todas as escrituras e realizações do Santo Dharma primordiais entre aqueles nobres que buscam a virtude nos gloriosos e santos Gurus eu busco refúgio Por favor Guru abençoe a minha mente para se transformar no Dharma que o Dharma se transforme no caminho e que não haja obstáculos no caminho Por favor abençoe-me até que alcance a iluminação como o jovem Norsang e o Bodhisattva sempre chorando para devotar meu amigo virtuoso com pensamentos puros e ações puras para que eu veja como puro tudo aquilo que ele fizer e para que eu cumpra tudo o que me for aconselhado e dito receba as bênçãos em forma de luz e néctar dourado Por favor abençoe-me para que eu perceba que esse corpo de grande significado com oito liberdades e dez dotes é difícil de encontrar e facilmente perece para que eu entenda a profundidade de ação e resultado e que o sofrimento de um ser transmigratório nocivo é difícil de suportar portanto que eu busque refúgio do fundo do meu coração nas três raras e sublimes abandone o carma negativo e realize a prática da virtude conforme o Dharma os raios e luzes nos abençoam e purificam Por favor abençoe-me para que eu perceba que na dependência disso mesmo alcançando o renascimento superior de um débil ou de um humano eu terei de experimentar incessantemente o sofrimento do samsara porque eu não abandonei e estou sob o controle das emoções perturbadoras portanto ao refletir bem em como funciona a existência cíclica possa eu seguir os três tipos de treinamentos preciosos que é o principal método para a libertação do samsara recebemos luzes conecta somos totalmente purificados na dependência disso mesmo que eu alcance a mera liberação por favor abençoe-me para que eu perceba que não há um único ser senciente dos seis tipos que não tenha sido do meu pai e minha mãe portanto pensando que eu deveria realizar seus propósitos possa eu conseguir reverter a mente que busca a felicidade inferior do nirvana e por meio de mim igualar e me trocar pelos outros gerar a preciosa mente da iluminação a bonitita seguir a conduta dos filhos dos conquistadores o conquistador os bodhisattvas as seis paramitas e assim por diante após treinar a minha mente desse modo no caminho comum não me perturbarei até experimentar ao experimentar os sofrimentos do samsara por um longo tempo por força de considerar o ser essenciente com extraordinária e incontida com paixão por favor abençoe-me para que eu possa entrar no caminho rápido dos ensinamentos Vajrayana proteger os meus votos e samayas mais do que a minha vida e rapidamente alcançar o estado unificado de Vajradara em uma única breve vida desses templos degenerados que eu não levante heresia nem por um segundo contra as ações do glorioso guru que eu considere todas as suas ações como puras e com essa devoção que eu receba as bênçãos do guru em meu coração por favor permaneça no assento de lótus e lua em meu coração guia-me com sua imensa bondade e conceda-me as realizações de seu santo corpo palavra e mente receba todas as bênçãos do guru concedendo todas essas realizações de ter uma perfeita devoção determinado a obter o maior benefício possível para todos os seres sancientes que são mais preciosos do que uma joia que realiza desejos eu os considerarei como queridos a todo instante possa eu me tornar como uma joia que realiza desejos e realizar todos os desejos e como uma árvore que concede desejos que eu realize todas as esperanças dos seres sensíveis sem qualquer sensação de perda preocupação desistirei de meu corpo alimentos e prazeres e de todas as minhas virtudes dos três tempos para realizar os dois propósitos para todos os seres sensíveis desistirem corpo, os agregados impuros, por todos os seres, para que todos os seres façam o que quiserem, mesmo se me matarem, criticarem, espancarem e sujarem o meu corpo continuamente, que brinquem e façam mal ao meu corpo e façam dele uma fonte de zombali e culpa. Como já desisti de meu corpo em favor deles, não há sentido em sustentar o apego. Deixarei, portanto, que os seres façam qualquer coisa que não lhes cause danos e, quando alguém se encontrar comigo, que isso nunca seja sem o sentido. Se um pensamento de raiva ou desagrado surgir neles por minha causa, que até isso seja uma fonte eterna para que alcancem todas as suas metas. Que todos aqueles que me criticam ou me fazem qualquer outro mal e os que zombam de mim e me insultam, sejam afortunados e alcancem o total despertar. Que eu seja um protetor dos desprotegidos, um guia para todos os viajantes nas estradas. Que eu seja uma ponte, um barco, um navio para todos que desejam cruzar as águas do grande rio. Que eu seja uma ilha para quem anseia por terra e uma luz para quem anseia por luz. Que eu seja uma cama para os que buscam descanso e um escravo para todos os seres que buscam um escravo. que eu seja a joia dos desejos, o vaso da fartura, um mantra poderoso e o remédio supremo. Que eu seja a árvore dos milagres e a vaca da fartura para todos os seres sencientes. Que eu me torre a terra e os grandes elementos que existem enquanto o próprio céu existir, pela ilimitada multidão de seres, que eu seja a causa de suas vidas. Assim, por cada um no reino dos seres sencientes, em número igual ao alcance ilimitado do céu, que eu seja o seu sustento e nutrição, até que passem para além dos limites do sofrimento. Enquanto o espaço existir e os seres permanecerem, possa eu também permanecer para eliminar o sofrimento dos seres sencientes. Visualize as bênçãos em forma de raios de luz e néctar caindo sobre o seu ser intensamente. Intensamente, te concedendo todas as condições para realizar todas essas aspirações que acabamos de ler. deixa que sua mente seja molhada por esse sagrado inspiração para que nela possa brotar as realizações. e agora nós vamos fazer a excitação do mantra. Então, Então, lembrando as explicações que nós demos no início, vamos visualizar aonde havíamos visualizado o Buda Shakyamuni. agora está a armadura Vajra como nós vemos na tela. E ele está inseparável de nossos gurus que são um só. visualize-o sobre sua cabeça e sobre a cabeça de todos os seres ao seu redor. Enquanto recita o mantra, visualize que raios de luz e néctar, dourados ou nas cinco cores, preenchem todo o seu corpo, palavra e mente, purificando as cinco dilusões e as impressões que deixaram em sua mente, purificando todas as negatividades acumuladas, carmas negativos, acumuladas desde infinitas vidas passadas, como também causas de todas as doenças. E aí a gente começa a recitação do mantra, com essa visualização. e aí a gente começa a recitação. 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 Um, vajrape, um, paru-savaripe, nampaxig, naganan, tayatá, salvavirita, hanan, vajnaraksha, rakshasorha. Um, vajrape, um, paru-savaripe, nampaxig, naganan, tayatá, salvavirita, hanan, hana, vajnaraksha, rakshasorha. Um, vajrape, um, paru-savaripe, nampaxig, naganan, tayatá, salvavirita, hanan, hana, vajnaraksha, rakshasorha. Um, vajrape, um, paru-savaripe, nampaxig, naganan, tayatá, salvavirita, hanan, hana, vajnaraksha, rakshasorha. Um, vajrape, um, paru-savaripe, nampaxig, naganan, tayatá, salvavirita, hanan, hana, vajnaraksha, rakshasorha. Um Vajrape Om Parmasavaripe Nampashig Naganan Tayatá Salavirita Hanahana Vajnaraksa Rakshasurra Um Vajrape Om Parmasavaripe Nampashig Naganan Tayatá Salavirita Hanahana Vajnaraksa Rakshasurra Um Vajrape Om Parmasavaripe Nampashig Naganan Tayatá Salavirita Hanahana Vajnaraksa Rakshasurra Um Vajrape Om Parmasavaripe Nampashig Naganan Tayatá Salavirita Hanahana Vajnaraksa Rakshasurra Um Vajrape Om Parmasavaripe Nampashig Naganan Tayatá Salavirita Hanahana Vajnaraksa Rakshasurra Um, Bajapé, um, para o Savaripé, na Pashig, na Ganã, Tayatá, Salavirita, Hanahana, Vajnaraksharaksasurha. Um, Bajapé, um, para o Savaripé, na Pashig, na Ganã, Tayatá, Salavirita, Hanahana, Vajnaraksharaksasurha. Um, Bajapé, um, para o Savaripé, na Pashig, na Ganã, Tayatá, Salavirita, Hanahana, Vajnaraksharaksasurha. Vajrape, um, para o Savaripena, Pashir, Naganam, Tayata, Salagri, Anahana, Vajnaraksha, Raksha, Surra. Um, Vajrape, um, para o Savaripena, Pashir, Naganam, Tayata, Salagri, Tahanahana, Vajnaraksha, Raksha, Surra. Um, Vajrape. Um, Vajrape. Obrigado. 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 Agora sofre sobre as marinas para que a energia do mantra suba pelas marinas. E quem recebeu, pegou um copo d'água, também sofre a água e visualize com fé que a água se tornou o néctar de sabedoria transcendental, com compaixão infinita por todos os seres. Sinta que a água tem o poder perfeito de imediatamente pacificar e purificar todas as doenças. Essa água vocês podem beber ou compartilhar com quem esteja precisando. Lembrando também que ele é inseparável de nossos gurus. São um só e a manifestação da sabedoria mais pura capaz de arrancar o sofrimento pela raiz. Enquanto recitamos o mantra, visualizamos também que dele descem raios dourados ou brancos de luz inédita que purificam todos os nossos causos de ignorância e doenças e nos concedem todos os benefícios da sabedoria e da cura. Música 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 visualize que nós e todos os seres ao nosso redor estamos luminosos e claros como cristal e totalmente protegidos pela bênção de Guru Armadura Vajra e de Guru Manjushin Negro gere fé nessa proteção e gere que dentro desse nosso círculo de proteção estão também todos os seres que receberam o mesmo benefício que nós recebemos e que o mundo caminha para a cura são de desejos na dependência do grande Mama Tsongkapa por favor a imagem de Mama Tsongkapa devemos visualizar sobre nossas cabeças onde estava Manjushin Negro e que ele nos concede raios purificando e concedendo bênçãos a cada verso visualizem isso por favor por favor suprema personificação de sabedoria e compaixão de todos os vitoriosos dos três tempos que se manifesta como um monge vestido com os três mantos cor de açafrão sabedoria espontânea e enaltecida dharmakaya que possui os cinco corpos a você de Edson Lozandrach faço minha súplica por favor abençoe-me para que todos os meus desejos sejam rapidamente realizados da clara luz primordialmente pura expressão natural ininterrupta do completo sambogakaya grande ser que unifica corpo e mente a você de Edson Lozandrach faço minha súplica por favor abençoe-me para que todos os meus desejos sejam rapidamente realizados exibindo uma variedade de múltiplas imaginações nermanakaya apropriada aos inúmeros seres viventes que se igualam em número à extensão do espaço a você de Edson Lozandrach faço minha súplica por favor abençoe-me para que meus desejos sejam rapidamente realizados com as súplicas a você que todas as inoportunas manifestações naturais da era degenerada fome doença disputas epidemias espíritos de graha interferências e assim por diante sejam pacificados assim quando suplico que a excelente coleção de condições favoráveis aumente por favor abençoe-me para que os meus desejos sejam rapidamente realizados tendo tendo limpado por completo as trevas da ignorância e confusão desenvolvido totalmente a iluminação da inteligência suprema amigo virtuoso que faz florescer o lótus de cem pétalas da tradição das escrituras o sol que radia benefícios e felicidade a você eu suplico por favor abençoe-me para que os meus desejos sejam rapidamente realizados visto que os outros e eu a assembleia de seus discípulos não temos outro senhor de refúgio no qual buscar esperança quando fazemos súplicas em todas as sessões as seis sessões do dia e da noite por favor abençoe-me para que as bênçãos do guru possam penetrar as nossas mentes além disso no final dessa vida que eu possa vê-lo glorioso Lousandrácua juntamente com seu secto e que de imediato eu tenha uma visão sua dizendo de modo pacificador filho vá para o reino celestial de Tuxita cuide de mim com sua grande compaixão precioso guru por favor abençoe-me para que meus desejos sejam rapidamente realizados raios de bençãos de lama de zonkapa são derramados nos concedendo todas as condições para realizarmos nossos desejos agora rapidamente são que liberta o saque da doença nós e todos os seres cujo número é tão vasto com a dimensão do espaço buscamos refúgio no guru buda que nenhuma doença que venha entristecer as mentes dos seres sencientes que seja resultante do karma assim como de distúrbios temporários como danos causados por espíritos enfermidades e elementos jamais ocorra no reino do mundo que quaisquer sofrimentos causados por doenças com risco de vida que separam o corpo da mente em um mero instante como um açougueiro que leva o animal para ser abatido não ocorram no reino dos mundos nos reinos do mundo que todos os seres encarnados nunca sejam prejudicados por doenças graves crônicas e outras enfermidades infecciosas cujos meros nomes aterrorizam os seres como se os seres tivessem sido postos no interior da boca de Yama o senhor da morte que todos os seres encarnados jamais sejam atingidos pelas 80 mil classes de intercorrências prejudiciais orianda dos 360 espíritos malignos que causam danos repetidamente pelas 424 doenças e assim por diante que quaisquer sofrimentos devidos ao desequilíbrio dos quatro elementos que privam o corpo e a mente de prazer sejam totalmente pacificados e que o corpo e a mente sejam radiantes e poderosos e que sejam datados de vida longa boa saúde e bem estar pela compaixão dos gurus e da joia tríplice pelo poder das daquines dos protetores do dharma e dos guardiões e pela força da infalibilidade do karma e de seus resultados que essas muitas dedicações e orações se realizem tão logo sejam expressas agora visualizamos o ramatonkapa olha isso xerese muda da compaixão enquanto recitamos o seu mantra com a mesma visualização o mani pe me 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 O Mani Pemehum 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 Obrigado. Obrigado. O Manipemehu, O Manipemehu, O Manipemehu. Visualize todos os seres felizes, luminosos, protegidos pelo poder da nossa prática, mas principalmente pelo poder do Guru e dos Budas. Gere uma alegria grande por ter contribuído para aliviar o sofrimento desses seres, por ter feito algo de útil, algo que dá sentido à vida e gere alegria, gere júbilo por estar seguindo os conselhos. Agora eu vou ler as dedicações tradicionais que estão aqui no texto, depois os nomes e no final nós vamos terminar com as orações de longa vida. Então eu vou ler aqui as duas dedicações. Obrigado. Obrigado. Que paz e felicidade perfeitas prevaleçam no coração e na vida de todos. Que o Budadharma dure por um longo tempo e que os seres sencientes desse mundo encontrem o Idharma de Buda e alcance a iluminação o mais rapidamente possível. Que paz e felicidade perfeitas prevaleçam no coração. Alcança o estado de plena iluminação que é completamente vazio de existência inerente e leve todos os seres sencientes que são completamente vazios de existência inerente a esse estado que é completamente vazio de existência inerente por mim mesmo que sou completamente vazio de existência inerente. Antes de começarmos os nomes da dedicação, uns poucos segundos concentrando aí na vacuidade. Como nada tem resistência inerente. Portanto, não há motivo para tanto sofrimento. Eu queria... Joia que concede e realiza desejos, fonte de toda felicidade desse mundo sem exceção. Ó, incomparavelmente gentil tens em glasso, guiado seu suplico, que todos os seus sagrados desejos sejam espontaneamente realizados. Amazô. Ó, lama que mantém o caminho moral do conquistador, que serve como o generoso que tudo suporta, sustentando, preservando e espalhando a doutrina vitoriosa de Manjunat, que realiza com maestria, que realiza com maestria, orações magníficas honrando as três joias, salvador meu e dos outros, seus discípulos, por favor, por favor, tenha uma vida longa. Muito obrigada a todos. Muito obrigada. Muito obrigada. Tenha um fim de semana. Igualmente. Cuídense todos, muito bem. Muito hermosa. Muito hermosa a práctica. Muito obrigada.